Olá, muito bom dia para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos. A partir de agora, então, transmissão ao vivo de 35 audiências públicas que permeiam a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2015. Todas você vai conferir ao vivo aqui com transmissão exclusiva pela TV Câmara. Na manhã desta segunda-feira, programadas duas audiências públicas, começando já já, às 9 da manhã com a Coordenadoria de Defesa Civil e depois às 11 com a Secretaria de Assuntos Jurídicos. Mais tarde, a partir da tarde, mais outras três audiências previstas para você. Às 2 horas, SAAI, às 3 da tarde, Secretaria de Desenvolvimento Urbano e às 4 da tarde, Secretaria de Cultura. Começando então agora pela Coordenadora de Defesa Civil, que no ano passado teve um orçamento de 6 milhões e meio de reais e para esse ano tem um orçamento previsto em 6 milhões e 200 mil reais. Uma queda pequena de apenas 300 mil reais, que representa apenas 4%. Então, a partir de agora, você vai acompanhar, repito aqui, 35 audiências públicas ao longo das próximas duas semanas aqui na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. A número legal, sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Daremos início com esta audiência pública ao processo de apreciação da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2015, que compreende a análise do Projeto de Lei 2182-2014, em cumprimento ao disposto no parágrafo único do artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal. O calendário das audiências públicas já foi distribuído e previamente publicado no Diário Oficial do Município. Cada secretário convocado terá um prazo máximo de 30 minutos para sua explanação. Em seguida, será aberta a palavra aos vereadores, caso queiram, por cinco minutos, e aos demais interessados, por dois minutos. Na audiência, o secretário efetuar os devidos esclarecimentos. Convidamos para participar com a palavra a coordenadora da Defesa Civil, senhora Margarete Martins. Senhora Margarete, esteja à vontade. Se quiser convocar, convidar algum de seus assessores para compor a mesa, para lhe auxiliar, esteja à disposição. Primeiro, bom dia a todos. Eu gostaria de chamar a Maria das Neves e a Arminda para juntar à mesa, por favor. Então, vamos lá. Cumprimentando o nome de Dr. Laércio Santos, cumprimento a todos os vereadores presentes na casa. Senhores, o papel da Defesa Civil é uma coordenadoria que funciona 24 horas por dia, todos os dias, agindo na área de ocorrências, sendo iminente ou não. Então, efetivamente, a gente tem tirado várias famílias de áreas de risco. Hoje, nós temos 29 bairros, 1.420 pessoas atendidas. E conseguimos, nesse período, qualificar a Defesa Civil graças aos senhores. Meus senhores, passou na Câmara a criação da vaga de agentes de Defesa Civil. Senhores, não se assustem. Hoje, nós temos 38 funcionários aqui, mas a Defesa continua funcionando. Eles foram admitidos há pouco tempo. São 10 agentes de Defesa Civil, mais engenheiro, assistente social. E agora a gente consegue, com boa Defesa Civil, por blocos. Hoje, nós temos, além de mais um engenheiro, geólogo e também fiscal. O que nos encerra o bloco da engenharia para atendimento de risco iminente e para acompanhamento de áreas de risco. Que é efetuado diariamente e aonde quer que tenha uma família em risco iminente, a Defesa Civil retira essas famílias e coloque em local seguro, pagando a alocação social de 300 reais. Por um ano, podendo ser prorrogado pelo mesmo período. Outra coisa que a gente conseguiu fazer agora, em 2014, foi uma parceria com o Ministério da Integração para a implantação de 17 pluviômetros em torno da cidade de Guarulhos. São pluviômetros automáticos e digitais. Esses digitais não te dão a previsão antecipada do período de chuva. Mas ele consegue dizer para mim, enquanto choveu, em que momento essa área vai ficar com risco de deslizamento ou não. Depois da implantação de 17 pluviômetros, nós vamos implantar nos córregos e rios, também de acordo com a quantidade de pluviômetros, que é a leitura do nível do córrego. Esses 17 pluviômetros, senhores, é uma parceria. Não será pago nada pela Prefeitura. E a manutenção e a prevenção desse equipamento será adiada pelo CEMADEM, que é um órgão ligado ao Ministério da Integração. Hoje, a Defesa Civil tinha, até o ano passado, se eu me lembro bem, eram 64 trabalhadores, hoje a gente conta com 91 trabalhadores. O estoque estratégico este ano, por incrível que pareça, pela falta de chuva no estado de São Paulo, está quase inalterado. Tanto assim, o estoque de colchão, cobertor, cesta básica, nós não tivemos pessoas, graças a Deus, que a gente tivesse que fazer um número maior de doações. Tivemos duas perdas de vida, infelizmente, tanto uma criança como um senhor que caiu dentro do córrego ali perto da mãe dos homens e o garotinho, infelizmente, foi tragado pelas águas. A Defesa Civil tem feito a prevenção, sinalização e orientação. Também plantamos o Núcleo de Defesa Civil, são isso. O Núcleo de Defesa Civil é feito dentro de uma comunidade, onde a comunidade é orientada, é dado curso para ela, para que ela, em caso de risco, comece a se mobilizar para a retirada da área de risco. Isto é feito com instrutores nossos da Defesa Civil, onde a gente pega um ponto seguro, ou uma igreja, ou qualquer espaço, onde possa alojar nessas pessoas e é dado o sistema de alerta e alarme. O alerta é via celular, onde a gente vai orientando e vai dizendo a pessoa que tem uma quantidade de chuva pesada para esse pessoal. E a gente já começa a orientar para tirar crianças, gestantes, idosos e para um ponto seguro. Hoje nós conseguimos implantar já na Hungria, Vila Flórida, onde nós já tivemos que, por duas vezes, dar o alarme na comunidade devido ao nível do córrego. Graças a Deus isso aconteceu tranquilo, porque a comunidade também, quando a água passa do limite da régua, do amarelo, chega no vermelho, a comunidade dá o alarme e todo mundo vai para o ponto seguro. A nossa diretriz este ano é implantar ainda mais quatro núcleos de defesa civil junto à comunidade. E adotamos o programa do Ministério da Integração, que é o CRCP, Comunidade Resiliente e Comunidade Protegida. Teria isso. Teria não erradicar o risco, mas no mínimo a gente orientar as pessoas para que não haja perda das vidas. A função da defesa civil é a prevenção da vida. Isso a gente tem feito de uma forma sistemática, mas infelizmente ainda temos famílias que a gente até entende, mas não querem sair das suas casas. Foram criados lá, tem a cultura deles. Isso tem, assim, nos acarretado um pouco mais de trabalho. Mas a gente tenta fazer isso o melhor possível. Hoje nós contamos com a formação básica de agentes de defesa civil. Então os voluntários, os trabalhadores que hoje estão na defesa civil fazem curso, que vai terminar, acho que amanhã, dia 3 de junho, 30 dias de curso, são 24 temas com 20 instrutores. Senhores, esses instrutores são voluntários. São voluntários do meio ambiente, do trânsito, do SAMU, do corpo de bombeiro, que a gente tem feito esse trabalho junto aos trabalhadores. Também fizemos um simulado de incêndio, antes mesmo da entrega do terceiro terminal junto ao corpo de bombeiros, a CENIPA, que é o órgão que cuida de acidentes aéreos, e SAMU e mais alguns atores. Nós fizemos isso antes da inauguração do Terminal 3. Também fizemos junto com o corpo de bombeiro, agora, semana retrasada, um final de semana, sobre chama segura. Foi entregue na comunidade pelo corpo de bombeiros, tanto o registro como a mangueira, para evitar os incêndios. Então, a adesão foi boa, entregamos mais de 80 registros, foi feita uma palestra, tanto da defesa como do corpo de bombeiros, para que as pessoas evitem o máximo possível incêndios nas suas moradias. Estou aberta a qualquer questionamento. Muito obrigada. Caso alguém tenha alguma pergunta, a gente solicita que faça a inscrição com o Glauco ou o Marino, que nos auxilie na mesa. Uma palavra, Geraldo Celestino. Uma palavra, Geraldo Celestino. Hoje nós temos água na tribuna, eu falo à vontade, e os vereadores? Bom dia, nosso presidente, Márcio Sander, comenta Margarete, e toda a sua assessoria, a equipe aqui da Defesa Civil, que são os lutadores da cidade. Quando eu falo lutadores, porque o orçamento que nós temos na Defesa Civil o ano de 2014, este ano, foi R$ 6.530.000. Para 2015, talvez o prefeito previu que não vai haver chuva, não vai haver tragédia, não vai acontecer nada na cidade, ele diminuiu o orçamento para R$ 6.248.000. E, às vezes, o que me admira, Margarete, é que só no mês de maio, abril e maio, o prefeito gastou mais de R$ 4.000.000 em publicidade com os grandes canais de televisão, Rede Globo, Record, Rede TV, SBT, mais de R$ 4.000.000. E, além desses investimentos na imprensa, com propaganda enganosa, porque, quando eu falo que é propaganda enganosa, ele colocou a UPAs, que ainda está em obra parada há três anos, e agora que retomou a construção. A propaganda fala, uma UPA funcionando e três em construção. Essa que está funcionando, está funcionando há três anos. Os terminais de ônibus é a terceira vez que entra em programação dos canais de televisão tentando melhorar a imagem do município. Os terminais de ônibus. Então, eu faço essa comparação do gasto em publicidade com uma coordenadoria da Defesa Civil que é tão importante para o município, como temos outras secretarias, meio ambiente, o esporte, que cada ano diminui o orçamento do esporte. E, além desse investimento na grande imprensa, nas redes de televisão, eu acho que tem que fazer publicidade, sim, da atividade do município, mas não enganar a população. Não tem que enganar o povo. Tem que colocar a realidade. E nós temos que viver a realidade. E, além desses gastos, e eu tive acesso às notas fiscais, eles bancam blogs de petistas para atacar os adversários. E pagam R$ 5.500,00 por mês, vereador Jesus, por mês, para esses blogs. e eu estava olhando a folha metropolitana, o prefeito, o presidente do PT, reclamando, que não olha mais uma denúncia, o que está acontecendo? Aconteceu não, a nota fiscal está aqui, está apresentada, pagam pela prefeitura, a Arcos Publicidade, e eles pagam os blogs para criticar a oposição, para fazer denúncias vazias, caluniar a oposição, pagam esses blogs com o dinheiro público, sendo que poderia estar investindo, mas o Ministério Público está investigando, saiu na Isto É, desse final de semana, se alguém parece que esgotou nas bancas de Guarulhos, e é esse o gasto do município, os gastos desnecessários. E eu fico chateado, porque nós temos uma Câmara Municipal, que nós estamos aqui discutindo a LDO, olha aqui as notas fiscais, depois eu vou passar para os vereadores, dos blogs, tem um blog que se chama Conversa Afiada, sério, não é? Foi R$ 5.500 para ele também, Conversa Afiada, olha a responsabilidade do poder público, o vereador Guti. Eu fico triste, porque o orçamento, a LDO, nós estamos aqui enxugando gelo, porque a LDO, do jeito que está, vai ser votada, do jeito que está, vai ser votada, a não ser que o governo autorize alguma emenda. É a realidade, meus colegas vereadores, senão nós não vamos alterar nada. Nós vamos ficar aqui, debatendo por 15, 20 dias, vereador Laércio, Vossa Excelência, que tem uma posição independente na Câmara, é um dos poucos que não fala amém para o Poder Executivo, e faz parte da base, mas tem responsabilidade, com o seu mandato, não vou dizer que os outros vereadores não têm responsabilidade, mas nós precisamos mudar a postura do Legislativo, nós estamos fazendo audiência pública, eu vou aqui ficar o dia todo, por 15 ou 20 dias, não sei qual tempo vai durar, em torno de 20 dias, eu vou ficar aqui olhando para a cara, olhando o orçamento, e vou ficar reclamando e protestando, olha, é isso aqui, só que isso aqui não vai mudar. E aí, para que a Câmara Municipal? Para que está sendo o Poder Legislativo, doutor Alexandre Dentista? Para que nós vamos discutir a RDO, se nós vamos votar do jeito que está, se eu não vou poder aumentar o orçamento da saúde, não posso aumentar o orçamento da educação, não posso melhorar o orçamento do meio ambiente, não posso melhorar a estrutura da Coordenadoria, da Defesa Civil? Não posso, eu não tenho poder nenhum, porque a Câmara Municipal não vai poder alterar, faço papel de bobo, papel de bobo, o que me sobra é esse pobre imortal, eu e o Gute e a oposição, vim aqui na tribuna e falar, reclamar, falar, 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 porque aqui é o Parlamento, então eu fico muito triste com a situação do município de Guarulhos, o município está numa crise mais feia do que vocês pensam, mais feia do que vocês pensam, e nós do Poder Legislativo cruzamos os braços e falamos amém ao Poder Executivo, eu incluo eu também, porque eu faço parte desse Legislativo, mas eu protesto, eu posso falar, de infarto eu não vou morrer, porque eu vou meter a boca, eu vou fazer minhas críticas, eu posso fazer minhas críticas, eu posso, subir aqui, fica à vontade, não é Gute? Nós podemos, nós podemos, e vamos criticar, é isso aí, que nós vamos fazer durante esses 20 dias, vamos ouvir todas as secretarias, as coordenadorias, e vamos embora para casa, porque quando for votar a LDO para 2015, não vamos alterar nada, e vai ser do jeito que o prefeito quer, essa porcaria de orçamento. Obrigado. Com a palavra, o vereador Gute. Bom dia a todos, bom dia a presidente, Laércio, a qual vem conduzindo os trabalhos, ainda não vou falar aqui brilhantemente, porque é a primeira, então não posso ser político aqui, vamos ver, na sexta, sétima, oitava audiência, aí eu dou o meu diagnóstico, se é que vale alguma coisa, mas enfim, primeiramente queria cumprimentar a coordenadora, e todos aqueles que fazem parte da coordenadoria, que como o Geraldo disse, são verdadeiros guerreiros, lutadores. Queria deixar minhas duas perguntas, mas antes também falar algo semelhante ao que o vereador Geraldo Celestino e brilhantemente foi fiscalizar e descobriu quanto é gasto nas grandes mídias do Brasil, que esse município gasta, 4 milhões só nos grandes canais por mês, orçamento deles, Geraldo, 6 milhões ano, quase um mês, um mês de mídia é um ano de orçamento da defesa civil, é um absurdo, talvez se poupasse um meizinho, o orçamento da defesa civil ia para 10 milhões, e aí com certeza muita coisa daria para ser feito, então, só para ver o quanto gasta errado esse município, o quanto vive de marketing, aquele marketing nazista, aquele marketing que os alemães, vocês sabem, eles mostravam para o mundo que aqueles acampamentos judeus eram a melhor coisa do mundo, que as crianças brincavam, tinha esporte, e quando a gente sabe a verdade, os judeus morriam na Câmara de Gás, então, eu comparo, é quase a mesma coisa, a cidade está ruim, está difícil, está sem dinheiro, e nas grandes mídias aparece a melhor coisa do mundo, parece que a gente vive na Suíça, na TV, quando passa na Globo, parece que Guarulhos é a Suíça, mas enfim, isso cabe a nós vereadores de oposição a fiscalizar, mas as questões que eu queria deixar aqui, qual que é hoje a real estrutura da coordenadoria, quando eu digo estrutura, quantos caminhões, quantos carros, qual tipo de carro, qual tipo de maquinário, quantas pessoas para tal serviço, quantas pessoas para outro tipo, então, eu gostaria que fosse explicado um pouquinho melhor, para a gente entender o tamanho da coordenadoria, e, se necessário, ver como que a gente pode ajudar, e suplementar, esses gargalos, qual que é a maior deficiência, o que mais precisa, a coordenadoria, é complicado aqui, nós vereadores de oposição principalmente, a gente solicitar muita coisa, mas a gente pode, através das nossas redes sociais, através da nossa liderança, começar a pleitear algumas coisas melhores, não só para essa coordenadoria, mas para as secretarias que, realmente, precisam de apoio, então, quando a gente vem aqui e critica, a gente critica o resultado, mas a gente também tem que ajudar, a chegar num denominador comum, e melhorar, então, para concluir é isso, então, gostaria que fosse falado um pouquinho, como que, qual o tamanho dessa estrutura, muito obrigado. com a palavra, com o nobre vereador Jesus. Bom dia, senhor presidente, coordenadora Margareth, defesa civil, bom dia a todos presentes, Margareth, a minha pergunta a você, neste dia, é o seguinte, eu queria saber se existe, dentro da defesa civil, um planejamento, como já foi citado aqui pelo vereador-geral do Celestino, vereador Guth, nós podemos observar que, alguns anos, que nem exemplo, quando tem épocas de chuvas, alguns lugares são alagados, pessoas que perdem imóveis, saltam mais, mas eu queria saber se existe algum planejamento, para que realmente, esse problema seja solucionado, exemplo, no Soberano, na cidade soberana, eu não me lembro agora a rua, mas eu lembro que o ano passado, lembro-me que o ano passado, eu levei a Proguaru, vocês foram a um lugar, que realmente ali, as ruas foram inundadas, as pessoas perderam móveis, e tal, e até então, até o momento, não se foi feito nada, lógico, aí a Proguaru foi lá, fez uma limpeza, ocorre aquela coisa toda, mas nós queríamos saber, se existe um planejamento, se existe uma ordem, olha, primeiro vai ver esse, o mais crítico, depois o segundo, eu queria saber isso, obrigado. Com a palavra, a senhora Margarete, para os esclarecimentos necessários. Bom, respondendo ao vereador Guth, gostaria de informar ao senhor, vereador, que hoje nós temos dez carros, sendo um caminhão, unidade móvel, eu tenho duas Toyotas, uma aberta e uma baú, para fazer, levar as doações, uma Kombi, três Unos, três Golos. O quadro de trabalhadores, hoje são 91, como é que eles funcionam, qual é a estrutura? Estrutura foi feita, junto à Secretaria de Administração e Modernização, por blocos, e aí a gente também está mandando um projeto de lei para ter algumas alterações da Coordenadoria de Defesa Civil. Por exemplo, o meu bloco de engenharia, onde tem os engenheiros e geólogos, eles fazem prevenção 24 horas por dia, de manhã, de tarde, vão na área, fotografam, avaliam o risco, qual o grau do risco, quais as famílias que têm que ser retiradas. A avaliação, aí eu tenho o bloco da Assistência Humanitária, que vai lá, faz o relatório, vê a vulnerabilidade da família, o risco da família, e a gente vai para o convencimento para a retirada desta família. Eu tenho o bloco do 199, que é o telefone de urgência, onde vai uma equipe de prontidão, que são efetuados por dois agentes, mais o condutor, eles vão lá para avaliação de risco, e caso da necessidade, acionam um bloco técnico. Um bloco institucional, que é sobre educação continuada, formação dos trabalhadores, que também faz os núcleos de defesa civil, que faz orientação e educação para esses trabalhadores. E eu tenho um bloco administrativo, que é o coração da defesa. Como é que ele funciona? Setor de compras, manter o meu estoque estratégico, enfim, uniformes, EPIs, que é a divisão administrativa da defesa. Hoje a defesa no papel tem quatro divisões e a gente está pedindo uma quinta, já que foi feito um trabalho durante dois anos da consolidação da defesa civil dentro da infraestrutura de organização interna dela. Se eu deixei de responder alguma coisa, o senhor, por gentileza, só ir na defesa, a porta está aberta para qualquer vereador. Quanto ao planejamento, vereador Jesus, eu posso dizer para o senhor que a defesa civil tem feito um trabalho realmente de prevenção. junto com outras secretarias. A nossa função é fazer a prevenção. A intervenção de obras ou qualquer coisa que necessite na comunidade não é da defesa civil. A gente avalia e orienta ou indica à Secretaria de Obras, Serviço Público, Meio Ambiente. Então, só para o senhor ter uma ideia. Nós fizemos a manutenção preventiva da região do Bom Sucesso, do Rio Baquirivô, na Avenida Tamatsu, na estrada Acácio Antônio Batista, Marginal A, Rua Odorico Nilo, Rua Posse, Rua Santa Maria. Ponte Alta, Rua Florestan Fernandes, Rua da Mina, José Rangel Filho e Rua Lucas Pereira de Souza. Santa Edivídez, Estrada do Elenco e Rua Noburo. Tabuão, Rua Justino S. dos Santos, Estrada Municipal, Primavera, Rua Caranguejo, Rua Conceição da Barra. Jovaia, Rua Doutor Célio Pereira Araújo. Santa Emília, Rua Marginal e Rua Araújo. Cidade Tupinambá, Rua Doutor Rubens Coelho de Godói. Jardim Santo Afonso, Rua Itaporã. Cumbica, Roberto Alvarenga, Recreio, Palmeira Rossi, Cabo Sul, Estrada do Sabão e Viela Martins. Presidente Dutra, Viela Triunfo, Paula Maria Mota, Rua Vitória da Conquista e Rua Carlópolis. Bananal, Rua Vanessa, Passagem de Servidão e Nino Fantini. Estas ruas, nós fizemos, junto com a Proguaru, primeiro, nós fomos vistoriar, ver onde estava suja que poderia ter o risco de alagamento ou enchente. E nós fizemos, junto com a Pro, a limpeza desses córregos. Efetivamente, não são os meus trabalhadores que entram no córrego para fazer, deixa eu deixar isso claro. Quem faz isso é obras ou proguaru ou serviços públicos. A gente vai e acompanha para pontuar aonde enche. Olha, aqui precisa fazer um afundamento de calha, precisa ser limpo as laterais. Quem faz as intervenções de manutenção da cidade não é a Defesa Civil. A gente sugere ou propõe para eles. outra coisa, eu queria dizer para os senhores que este é o segundo ano que a Defesa Civil tem um orçamento. Então, nós estamos meio engatinhando ainda, mas a gente espera poder aí, como diz o vereador, a gente poder fazer um planejamento melhor quanto o orçamento. Primeiro, eu preciso qualificar. A Defesa Civil, a equipe, é fantástica. A gente sai para a rua, a gente atende, a gente fica de madrugada com a gente, não tem problema. A gente faz um trabalho, esta equipe é maravilhosa para a rua. O que eu preciso agora é qualificar e direcionar algumas coisas. Com a implantação do pluviômetro, com a manutenção de córregos, esta é a função da Defesa. Fora da época de verão, a nossa função é prevenir. Este tem sido o objetivo e será o objetivo da Defesa Civil para que no final, no começo do próximo verão, a gente não perca mais nenhuma vida. Ou que os danos sejam bem menores. Com a palavra, o vereador Jesus. Margarete, obrigado pelo esclarecimento. E assim, dizer, até estava falando com o vereador-geral do Celestino, isso realmente, acho que vocês, o pessoal da Defesa Civil, nós temos que parabenizar. Nós tivemos aqui, quando aquele prédio caiu, eu estive lá, acompanhei, vocês passaram madrugada, não tem hora, não tem dia, seja frio, seja calor, vocês estão, isso é muito bacana, acho que o trabalho realmente tem que ser realizado. Mas parabéns. Obrigado. Com a palavra, vereador Guth. Bom, na verdade, todas as perguntas foram respondidas, obrigado, mas faltou uma, que eu esqueci de falar, de perguntar. A coordenadoria, hoje, ela tem um mapeamento de todas as moradias em área de risco, hoje, na cidade? E qual seria esse número? Só isso. Com a palavra, para a Maria Galera. Vereadora, não sei se eu vou contemplar a sua resposta, mas espero que sim. Até o início dessa mudança que houve na coordenadoria, a gente teve, tinha 51 áreas. A gente calculou, mais ou menos, umas 5 mil famílias, 5.200. Isso de acordo com dados do IBGE. A defesa ainda não fez esse mapeamento em loco. Mas, está havendo intervenções do Poder Executivo, quanto a água, esgoto, pavimentação, levando infraestrutura em algumas áreas. Agora, se não me engano, foi no Fortaleza, que estão fazendo a questão de asfalto, enfim, água e luz. hoje, o que a gente classifica de média e alto risco são 37. Dessas 37, são mapeadas diariamente. Eu esqueci até de dizer para o vereador Jesus, nós temos uma moto também. Então, este trabalhador, este funcionário que é o Eduardo, o Eduardo vai diariamente nessas áreas, chovendo ou não. porque, infelizmente, nós estamos tendo ocupações na cidade. E é lógico que a gente sabe que ninguém mora lá porque quer, porque está passando férias. A gente também tem essa preocupação. Mas a gente quer identificar de onde veio essa família, o que aconteceu para essa família estar lá, nesse risco de médio a alto. Mas todos que há iminência de imediato a defesa civil tira da área. Infelizmente, querendo ou não, a gente tem que tirar porque a vida não tem preço. Sra. Margareth, aproveitando o ensejo da pergunta do colega vereador Guth, eu gostaria de saber, dentro da pergunta que ele fez, essas áreas que a senhora se referiu contemplam aquelas áreas chamadas APP, área de proteção permanente, essas áreas de risco que a gente poderia dizer, como, por exemplo, a Nigéria de Santa Emília. Eu conheço de longa data ali um determinado elemento que bateu a laje sobre o rio e construiu sobre o rio. Então, esse mapeamento contempla essas regiões de área de proteção permanente ou não? Sim. Sim e não, vereador. Sim, porque, às vezes, a área de APP é uma área de risco. Ela pode ter deslizamento, ela pode ser feita na margem de um rio ou de um córrego, que é a área de preservação. Ou não. dentro da nossa área de risco pode ser uma área de APP, mas não tem ninguém lá dentro. Então, é um risco que a gente procura sempre passar por um grupo constituído em diário oficial pelo prefeito Almeida, que se chama GEPOI. Toda invasão de área de preservação permanente ou de área de risco, a gente encaminha para este grupo. A área de preservação permanente, o que mais tem dado alguns problemas para a defesa como um todo é que as pessoas, às vezes, a área é verde, então, corta a árvore, corta talude e isto implica colocar a própria vida em risco. Isso tem dado aí, então, ela não, não necessariamente, ela pode ser área de preservação como não. Ok? Em complemento ao vereador Novinho Brasil, faça a sua colocação. Questão de ordem, senhor presidente, quero cumprimentar aqui toda o pessoal da defesa civil, parabéns aí pelo trabalho, a gente já conhece bem esse trabalho também, e desculpe eu não ter me inscrito no tempo hábil, é que tinha uma família me ligando aí por conta de um falecimento que acabou de acontecer e as famílias ficam, né, ficam um pouco atordoadas, até por falta de informação, elas acabam procurando, o vereador procurando outras pessoas para, mas eu queria colocar rapidinho aqui para a coordenadora, é uma preocupação que eu tenho, em todas as audiências aqui, acho que eu tenho colocado, e a senhora conhece muito bem, a defesa conhece muito bem, a famosa Vila do Sapo, lá no Arapongas, aquilo é um barril de pólvora e uma tragédia anunciada, já teve uma época lá, vereadores, vereador Jesus, que correu fogo no rio, no córrego, pegou fogo, você já viu pegar fogo no córrego, na água, porque a água é contaminada por combustível, além da favela, da comunidade ser do lado daqueles tanques de combustível ali no Santo Afonso com Arapongas, constantemente tem vazamento, o solo é totalmente inflamado, inflamável, porque caminhões descarregam, vaza combustível, tem pessoas clandestinas lá do lado que comercializa combustível e parece que tem ali 60, 70, 75 famílias, só para resumir, vocês têm algum plano para aquilo ali, têm discutido com Secretaria do Meio Ambiente, Assistência Social, Habitação, porque aquelas famílias precisam saírem dali porque a tragédia ali é anunciada. A qualquer momento, inclusive em período de calor, a qualquer hora aquilo ali explode e tem pessoas lá, cadeirante, muitas mulheres gestantes, muita criança e a gente pode ter ali uma tragédia muito grande. concluindo, é só para isso, a senhora tem algum plano, tem pensado, tem estudado o que fazer ali para preventivamente. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, a senhora Margareth, para os esclarecimentos necessários. vereador, eu vou tentar responder para o senhor. Lá a gente sabe do risco, nós temos feito mapeamento diariamente lá, mas eu gostaria que até que o senhor nos ajudasse, ajudasse, porque assim, são 75 a 80 famílias, só que as pessoas não querem sair, e aí a gente tem que respeitar, a pessoa às vezes foi criada lá, cresceu lá, o vínculo familiar dele está lá, tem os cuidadores que é a própria comunidade, e isso é uma dificuldade para o poder público, até mesmo enquanto defesa e a função da preservação da vida. mas a gente entende, sabe dos riscos, a gente orienta, fica lá, a gente já foi propor para a retirada dessas famílias para um local seguro, mas é assim, um ou dois aceitam, e aí uma questão de 24 horas, eles falam, não, a gente não quer sair, porque querendo ou não, vereador, eu tenho que respeitá-los, eles querem uma unidade habitacional, e a Defesa Civil não faz essa governabilidade de unidade habitacional, é da habitação, então assim, e eles, para saírem de lá, eles querem uma unidade habitacional, então, infelizmente, o que eu posso dizer para o senhor é que a gente vai lá todos os dias para fazer essa prevenção, ok? Não havendo mais matéria a ser tratada nesta audiência, dou os trabalhos por encerrado, agradecendo a presença e colaboração de todos. Gostaria de esclarecer que a nossa audiência pública, que estaria marcada para as 10 horas, que seria relativamente Secretaria de Obras, essa foi adiada para o dia 6 de junho às 10 horas, em razão da impossibilidade de presença do nosso secretário. Dessa forma, a nossa próxima audiência, na data de hoje, será às 11 horas, relativamente, à Secretaria de Assuntos Jurídicos. Muito bem, você acabou de acompanhar, então, agora, a audiência pública, a primeira da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2015, a primeira foi da Coordenadoria de Defesa Civil, ao meu lado está aqui a coordenadora Margarete Martins, que você já acompanhou ao vivo, falando, explicando um pouco melhor o orçamento. Margarete, primeiramente, bom dia, obrigado aqui por falar, novamente ao vivo, com a TV Câmara. Bom dia. Margarete, só para a gente explicar um pouco melhor, hoje são 6 milhões e 200 mil, mais ou menos, de orçamento que você tem, dá para a gente explicar quanto é que é gasto com o encargo de pessoal e o restante, como é que é investido? Investido em as locações sociais, nos equipamentos para a defesa civil e também no número de, no pagamento, folha de pagamento. Quanto mais ou menos é de investimento? Porque é bom a gente explicar para as pessoas que assistem em casa, normalmente, quando a pessoa vê o orçamento cheio, há 6 milhões e 200, acham que tudo vai ser investido, tudo vai ser aplicado e não é bem assim que funciona o orçamento, né? Um pouco mais da metade do meu orçamento é investido na prevenção e no atendimento de ocorrências. 3 milhões e 100, mais ou menos, então? É, porque eu tenho que manter o meu estoque, compro colchão, cesta básica, abertura, telha, prego, madeirite, cabra, então, assim, isso é uniforme, EPIs para os trabalhadores. Manutenção dos caminhões também, que você colocou? É, a manutenção é feita pela prefeitura, né? Mas a manutenção também não fica muito barata com a quantidade de equipamentos que a gente tem hoje, nós temos 10 carros. Para trazer mais recursos, você acha que é necessário fazer parceria, convênio, é possível buscar isso ou emenda que seja? Então, tudo é possível, né? Tudo é necessário. A gente tem tentado fazer algumas parcerias com alguns ministérios que competem a nós enquanto defesa, Ministério da Integração, então a gente está desenhando alguns projetos inclusive com o Ministério das Cidades para trazer mais recursos para a defesa civil. Hoje nós vimos aqui para a gente encerrar dois vereadores subindo a tribuna, vereador-geral do Celestino do PSDB e vereador Guti do PV reclamando que o orçamento ainda é pequeno para a defesa civil. Você também pensa assim? Você acha que falta verba ainda para a defesa civil ou não? Com o que tem hoje dá para levar? Na verdade é assim, é o segundo ano de orçamento da defesa. A defesa virou coordenadoria há pouco tempo. Então a gente está engatinhando ainda. Não acho que é pouco, mas também não acho que é o suficiente. Eu acho que a gente tem que trabalhar para melhorar o próprio orçamento da defesa. Obrigado, Margareth. Está liberada. Obrigado por atender a gente e parabéns pelo trabalho que vocês têm feito na cidade. Muito obrigada. Bom dia a todos. Bom dia. Portanto, essa foi a Margareth Martins, coordenadora aqui da defesa civil. Repetindo então o que reforçou agora há pouco o presidente da comissão especial da LDO, doutor Lárcio Sandes, vereador do PMN. Daqui a pouco então às 11 horas tem a segunda audiência pública da LDO, a audiência da Secretaria de Assuntos Jurídicos. E à tarde estão previstas mais três audiências públicas. Às duas da tarde SAAI, às três Secretaria de Desenvolvimento Urbano e às quatro Secretaria de Cultura. Por enquanto é só. Daqui a pouco a gente volta então com mais flashes ao vivo. Mais informações para vocês das próximas audiências. TV Câmara Guarulhos, o canal da Cidadania.